Não há ninguém melhor para falar sobre este festival, portanto passo já a palavra ao João. Olá, boa tarde, vamos lá ver, porque é a primeira vez que eu estou nervoso a fazer o balanço de paredes de cor. Dei ter-me a pensar no que não queria dizer, acordei a pensar no mesmo e não cheguei a conclusão alguma. Com o caminho para aqui lembrei-me de como tudo começou há 27 anos. Eu sou um romântico e não posso deixar de olhar para trás e ver nesta melhor edição de sempre o trabalho que este deu, a dificuldade que foi chegar aqui. E hoje temos realmente a melhor edição de sempre do festival. Mais vendas, o festival com menos incidentes na história. Mais vendas de merchandising, mais vendas de bilhetes, mais comodidade, mais alegria. Passei os olhos agora pela imprensa e vi que vocês estavam também muito satisfeitos, porque vejo as pessoas a falarem de grandes concertos, as pessoas a falarem de alegria. E o que eu queria dizer no fundo é que é a continuação de uma história bonita, que começou há muito tempo no Festival da Nossa Terrinha, não querendo obredecer o outro, mas é o sonho de criança, que continua a fazer-nos vibrar, continua a ser um festival que nos deixa felizes de ano para ano, continuamos a fechar cartazes, a fechar bandas e a ter a felicidade que sempre tivemos, que tivemos há 26 anos. E, portanto, olhar para a vossa cara e ver que vocês também estão satisfeitos é algo que me deixa orgulhoso. Vejo o público que me cumprimenta, a mim e aos meus sócios, convém dizer que atrás de mim há uma equipa maravilhosa que está durante o ano todo a preparar este festival. E, portanto, ver o contentamento do público é realmente a coisa que mais me satisfaz. Obviamente, um festival tem várias fases. A primeira é a da contratação, é essa, confesso, que me deixa mais feliz, é adivinhar o contentamento das pessoas quando faz determinada banda. Há depois o de estruturar o espaço e pensar sempre em fazer melhor. Eu posso dizer-lhes que ontem, em conversa com os meus sócios, enquanto olhávamos para o espaço, já víamos uma série de coisas para mudar no próximo ano. Isto mesmo depois de Eleonor partilhar comigo os estudos do terreno, que têm notas altíssimas, ela falará sobre isso. E, portanto, é o que eu digo, mesmo quando as notas são altas, mesmo quando o contentamento é enorme, nós estamos a pensar, isto deve ser uma coisa minhota, estamos a pensar a fazer ainda melhor. E, portanto, é isso que prometemos no próximo ano. Posso dizer-lhes que já estamos a trabalhar na contratação de bandas para o próximo ano. Aliás, já há algumas boas sugestões que eu não posso partilhar, obviamente, porque estamos na fase de negociação. E há também mudanças que queremos fazer no recinto. Mas o que eu queria salvaguardar é o civismo das pessoas. Lembro-me, quando começamos o festival, pedimos às pessoas que não trouxessem plástico. A verdade é que não se vê um metro de plástico no campismo, e estamos a falar de 18 hectares de campismo. Não vemos lixo no chão, obviamente, porque reforçamos também as nossas equipas de limpeza, mas, essencialmente, porque temos um público muito, muito cívico. E era isso que eu queria agradecer. Somos uma grande família que se renova de ano para ano. Este ano vimos muitas famílias. Vimos pessoas que não vinham a paredes de cor há alguns anos e que, de repente, começam a mandar mensagens e a dizer o que eu perdi nestes últimos 6, 7 anos. Portanto, reconquistamos alguns, conquistamos outros. O que é realmente maravilhoso, porque é um festival que se faz no interior. Um interior, por vezes, esquecido. Sei que, a partir de terça-feira, esta vila vai sofrer uma grande depressão, porque a verdade é que, se vierem à rua principal, na próxima terça-feira, vemos meio a duzento de pessoas a se vir e a descer à rua. É pena. E, por isso, até os convido a virem cá durante o ano, porque, realmente, esta é uma vila bonita, acolhedora, onde se come bem, se tivermos sorte. Mas é uma vila, essencialmente, de complicidades. E é essa complicidade que eu gosto muito que aconteça de ano para ano, é as pessoas virem e saberem o nome das pessoas da restauração, o nome das pessoas da vila, o nome da velhinha que está à varanda. Eu gostava imenso que essa complicidade durasse toda a vida. Falando de concertos, acho que foi também o melhor cartaz de sempre. Na memória de todos vai ficar o concerto dos New Order, indiscutivelmente um dos melhores concertos da história do festival. Acho que muita gente concorda comigo. Mas há também, há cita árabe, há também parcels, que se via, no olhar, a satisfação que estavam a sentir. Aliás, eles partilharam nas redes sociais esse contentamento. Depois há o feedback que nos chega da nossa equipa de produção, de backstage, e que me contam que toda a gente sai daqui feliz a dizer que é voltar. Portanto, isto é muito bom porque este é um festival difícil de se fazer. Eu já contei esta história algumas vezes, não me importo de eu voltar a fazer. É um festival que se faz sem qualquer outro festival vizinho. Portanto, nós temos que começar a construir o festival sem pensar que há um festival a contratar connosco em Espanha ou em França, num país mais próximo. Os festivais que acontecem no mesmo fim de semana estão exatamente do outro lado da Europa, o que torna a coisa muito complicada. Temos mesmo que ser persuasivos, temos mesmo que ser um festival diferente para convencer a Petty Smith a fazer uma digressão, ou para convencer os New Order que têm dezenas de festivais interessantes a preferirem paredes de cor. Essa é também uma vitória de um festival que se renova. No fundo, quero agradecer a todos mais uma vez estarem cá. Depois posso responder a algumas perguntas, se quiserem. E passava agora a palavra aqui à Leonor. O João estava a dizer que o festival tem 27 anos. Nós entrámos no festival há 8 e eu olho para trás e, de facto, esta foi a melhor edição de sempre. Foi uma edição histórica e é engraçado como as nossas vidas, a vida da marca Vodafone e a vida do festival, se cruzam. Não só partilhando-nos a mesma idade, os 27 anos, em Portugal, como, de facto, o festival Vodafone Paredes de Coréu é a melhor materialização da marca Vodafone na música, sem qualquer sombra de dúvidas. E este ano a edição foi histórica, foi histórica porque, de facto, tudo indica que foi a melhor de sempre e nós dizemos isto de boca cheia, mas para nós também foi um marco histórico porque fizemos a primeira transmissão holográfica baseada na tecnologia 5G, na rede 5G, numa rede de 5ª geração móvel e teletransportámos pela primeira vez um jornalista, neste caso o José Alberto Carvalho da TVI, em direto, em real time, diretamente dos estúdios de Caluz para o pórtico do festival. E é uma honra, eu acho que nós queríamos fazer esta transmissão, esta sessão holográfica, queríamos torná-la um marco incrível para nós e estivemos a debater internamente onde é que o faríamos. E todas as discussões vinham parar aqui. Este era o sítio que fazia sentido para nós porque, lá está, está-nos muito no sangue. São oito anos de um casamento muito feliz, um casamento que faz sentido, um casamento que é natural, não é forçado, é uma coisa que acontece bem, porque sim, porque há uma simbiose. E, portanto, aquilo que era, de facto, um marco histórico acaba por marcar muito a marca e aquilo que eu acho que vai ser o futuro cada vez mais incrível da marca até nos anos que se avizinham. Ainda estamos longe de poder fazer chamadas holográficas, mas o que é certo é que estamos a caminhar a passos largos para fazermos e correu, de facto, bastante bem. Havia alguém... Mas dá-lhe jeito de vender bilhetes holográficos? Tu dizias que já estávamos esgotados com bilhetes, mas que vendias hologramas com muita facilidade. Eu acho que vamos passar por aí. Alguém na audiência dizia que estava a viver um momento que não ia esquecer e que ia guardar para a vida. Era quase que um momento de Star Wars. A expressão foi, é quase o holograma do Obi-Wan Kenobi e da Princesa Leia a acontecer materialmente, fisicamente, à sua frente. E eu acho que isso cruza, de facto, com as experiências que as pessoas sentem quando se ouve um concerto dos New Order como nós tivemos o privilégio de ouvir. É um momento que nos marca para a vida. E é desses momentos que este festival é feito. Nós gostamos de dizer que o Coraiso é uma soma de natureza que toda a gente respeita, de música incrível e de amor. Porque é um festival feito com muito amor, com muita paixão e vivido com muito amor também. Quantidade de pedidos de casamento, pedidos de namoro, pessoas que vêm aqui celebrar aniversários e mesmo pedidos de amizade. A amizade mesmo fraterna que a pessoa desenvolve com pessoas e com o local e com a música e é uma simbiose perfeita. Nós somos uma marca tecnológica, não podemos negar isso. A inovação está-nos no sangue. E as nossas presenças da Vodafone cá têm sido que a vez progressivamente e naturalmente iria eu mais digitais. Há uma que eu acho que está muito casada com a geração que visita o festival. Reparem que a idade média das pessoas anda nos 23, 24 anos. Edição a edição, andamos por aí. E esta geração é muito cívica, é muito ecológica, tem um respeito muito grande pelo ambiente. E nesse sentido nós fizemos uma... Lançámos um... Ajudámos a lançar, não lançámos, mas ajudámos a lançar a Renters, que é uma startup que foi incubada no Vodafone Power Lab e que lançou uma iniciativa espantosa que se chama Lazy Camper. Que tem todo o sentido, não é? Quando nós vamos acampar, não precisamos da tenda e do saco de cama e do camping-gás e da geleira. 365 dias no ano, precisamos daquelas semanas que vamos para Paredes de Cora. E nesse sentido, incorporámos na app Vodafone Paredes de Cora a possibilidade de se alugar online de forma bastante cómoda qualquer uma destas coisas e poder levantá-las fisicamente no campismo. Posso-vos dizer, enfim, só temos 3 dias de 4, mas já vamos com 5 vezes mais alegres do que tivemos na edição do ano passado. Foi quando a Renters se estreou pela primeira vez nos festivais. Não quisemos, como é óbvio, tornar isto um exclusivo do festival Vodafone Paredes de Cora porque nos parece que a ideia é tão fixe que deve estar em qualquer festival. Eu sou sentado literalmente em vários festivais, mas o que é certo é que se estrearam aqui, estrearam-se com o nosso empurrão e com a nossa força e de repente isto faz tanto sentido que já temos, enfim, os sacos de cama literalmente esgotaram no primeiro dia. Portanto, estamos a falar de uma coisa que faz todo o sentido e que casa com esta nova geração. Mas não só no ponto de vista funcional, do ponto de vista também de entretenimento. Temos a app Vodafone Rockout que dá coisas tão fantásticas graças a ritmos como ter bilhetes para o próximo ano, como ter experiências de backstage ou de poderem entrar mesmo nas nossas estruturas. Temos no recinto, nós costumamos dizer não é uma estrutura VIP, não é assim que a Vodafone olha para a estrutura, antes pelo contrário. É uma estrutura para convidados, é uma estrutura que procura ser partilhada e dar a possibilidade aos estivaleiros de andarem pendurados em árvores a tentar fazer o scanning dos carecodes, mas se poderem andar na nossa estrutura faz-nos todo o sentido. E o que é certo é que já houve mais de 10 mil carecodes scanados nesta edição. Portanto, estamos a fazer uma coisa que também provoca o envolvimento nesta nova geração. Tudo isto é preciso bateria, tudo isto é preciso fazer um ponto de carregamento que o João nos implorou durante anos, isto é mesmo verdade, que fosse disponibilizado 24 horas por dia. E o que é certo é que tenho que dizer que tinhas razão, João, porque não só duplicámos as tomadas, mas tenho a sensação... Eu sabia que ias dizer isso. Mas não só duplicámos as tomadas, mas tenho a sensação que já alguém me dizia epá, viajo em vez de 400 ter 800 porque isto ia estar à mesma tudo cheio. Mas o que é certo é que alargámos o horário para 24 horas durante os 8 dias do festival e temos que dar a mal para o matéria. O João tinha mais uma vez razão. Depois outra coisa que corre muito bem e que este ano também voltou a ser especial, nem só de música é feito este festival, é feito de palavras. Esta geração sabe a coisa que é muito culta também. Os jovens que nos visitam são jovens que costumam dizer que lêem livros do Tolstói de 900 páginas, assim, tranquilamente, à beira do rio Cora. E as Vodafone Vozes da Escrita são um lino a isso, são sessões de leitura protagonizadas pessoas da cultura lusófona, não necessariamente só portugueses, mas o que é certo é que misturamos cantores, misturamos poetas, autores, jornalistas, a fazer dúvidas e dessa comunhão e dessas sessões que põem uma Márcia, claro, a puxar da guitarra e a cantar um bocadinho à mistura, o que é certo é que tivemos dois dos bastante impressionantes este ano, o Rui Reininho com a Inês Menezes e a Márcia com o Walter Ugumem. E o que é certo é que os miúdos não só no final pedem a bibliografia dos livros, como também dão sugestões. Tu devias fazer a versão acústica desta música ou tu és melhor a fazer aquela música do que o cantor original. Isso é tão fixe de assistir e significa que estamos a fazer uma coisa que casa perfeitamente com o festival. O João estava a falar dos resultados. Nós temos um estudo recinto todos os anos, já levam sete anos de estudo e portanto temos já um histórico bastante grande e temos os resultados dos primeiros dois dias e dávamos pulos de alegria no contentor ontem porque não só é o melhor cartaz de sempre destes últimos sete anos, portanto não temos track record anterior, mas por uma margem assim e jeitosa. E os valores já eram muito elevados, a valorização de cartaz já era enorme. Como a avaliação que os estivaleiros fazem do estival é a melhor de sempre, como uma pergunta que eu gosto muito que é recomendarias este festival a um amigo? Estamos com valores médios de 9,31 do em 10 em que 57% das pessoas que votaram dão nota 10 na recomendação do festival a um amigo. Isto é amor, isto é genuíno gostar do festival sem ser imposto. É uma coisa mesmo que brota das entranhas e é uma coisa tão fixe de poder comunicar a este senhor que vive isto com a mesma paixão e por isso é só um devolver do amor que ele põe a fazer ele e os sócios obviamente a fazer o festival. Portanto, acho que a história da música em Portugal não se faz sem o Vodafone Paredes de Cora, não se faz sem o Paredes de Cora que está na música há 27 anos. Acho que a história do festival também já não se faz sem o Vodafone e por isso tenho o privilégio de poder dizer Vodafone Paredes de Cora 2020. Sim, só para terminar a minha parte não é nada de novo, já o disse o ano passado, mas realmente temos uma relação perfeita, falavas de um casamento sem altos e baixos e é mesmo isso, se houve algum baixo foi exatamente no início quando nos conhecemos e quando tentamos transmitir conhecimentos uns aos outros mas rapidamente percebemos qual era a essência do festival e a verdade é que hoje temos um festival sem marcas a gritar, nós sempre fomos muito a ver suas marcas, já agora dizem-lhes que houve anos que tivemos muita dificuldade em conseguir patocínios e chegamos agora a esta idade do festival e também à nossa idade já não somos novos e recusamos marcas este ano tivemos o privilégio de poder recusar algumas o espaço também não é muito grande mas recusar algumas que teimavam em comunicar de forma folclórica e foi sempre o oposto do que a gente quis para o festival porque acho que as marcas têm que saber estar no festival não podem ser incomodativas e portanto a Vodafone sempre esteve sempre esteve muito bem no festival e posso dizer-lhes que ontem está-se a falar está-se a falar de verbas significativas ontem fizemos o acordo em 3 minutos literalmente nunca tentou nem 3 minutos exatamente e portanto quando assim é é porque as coisas correm bem as datas? ah pois é as datas precisamos dizer as datas ah e as datas a próxima edição acontece a 19 20 21 e 22 se repararem o festival de repente tornou-se num festival de 4 dias aquela primeira noite que era uma noite de aquecimento tornou-se numa das noites principais é um desafio para o ano porque não há freado do dia 15 mas vamos fazer na mesma um primeiro dia com um grande cabeça de cartaz portanto acho que este festival é um festival de 4 dias de cabeça de cartaz um festival de soba à vila um festival onde as pessoas vêm e ficam durante 15 dias como tu dizias e muito bem é um festival de reencontros de complicidades e eu só espero que este ano como tem acontecido em anos anteriores as pessoas levem boas memórias que perdurem durante o ano e que lhes faça a acontecer voltar a parede de escola muito obrigada a todos se alguém tiver alguma questão a colocar esteja à vontade este é de 26 mil pessoas por dia contrariamente aos outros festivais não inflacionamos dizemos rigorosamente a verdade portanto foi que vendemos 26 mil bilhetes e chegamos à conclusão também que não se porta mais portanto não se perdeu a comodidade este ano já se tinha perdido um bocadinho a nossa história sempre foi feita de grande honestidade com o público e na altura achamos que sim que o festival tinha excesso de gente e que se perdeu a comodidade e portanto era um desafio fazer esta edição com mais bilhetes vendidos que em 2005 também estamos a falar de mais mil bilhetes e não perderem a comodidade e não se perdeu a comodidade precisamente pelas zonas que criamos seja de alimentação seja zonas de circulação e o aumento do campismo eu desafio toda a gente que aqui está a ver o campismo o campismo é um festival dentro do festival é uma coisa que nos dá muito trabalho que é preciso um mês a preparar este ano gastamos para terem uma ideia 7 quilómetros de corda para fazer limitações para fazer acessos de emergência fizemos a limpeza quase perfeita de todos os campos de campismo fizemos casas de banho noutros locais aumentamos o número de chuveiros e há pequenas cidades no recinto se formos sairmos da ponte podemos ter 2 quilómetros sempre haver tendas não sejam preguiçosos e subam até lá cima porque realmente vale a pena é um campismo que me deixa muito orgulhoso e onde se vive muito também da essência do que é o Vodafone para isso já há nomes pensados e confirmados para a próxima edição de 2020 já sim senhor mas não te vou dizer pensados negociados e alguns quase fechados sim uma das bandas daquelas que também quer voltar portanto vai ver se acontece é um facto acontece as bandas apaixonarem-se por paredes de coura e só assim é que conseguimos fazer um festival sem qualquer outro festival vizinho acontece isto a algumas bandas quererem voltar e portanto para o ano queremos estamos a negociar uma dessas que dispensa apresentações mas que eu não vou dizer mas que anda algum tempo a dizer que querem voltar a paredes de coura sei que os Mr. Bungle vão voltar e sei que os Mr. Bungle ficavam muito bem no Vodafone Paredes de coura sim é uma das hipóteses claro